Olá gente bonita, olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Física na Teia, mais uma aula aí do professor Lideraldo. Unicamp 2016, hoje veremos o exercício da segunda fase da Unicamp 2015. Nós vamos trabalhar aí com exercício bem atual, né, que fala de uma inauguração de um monotrilho na cidade de São Paulo em 2014. Além de ter inaugurado esse monotrilho, colocaram em cima dele um trem de alumínio, que é um material melhor que o aço, né, faz com que a velocidade de um trem passe a ser de 80 km por hora e é mais viável então a gente trabalhar com trens de alumínio. Na letra A, ele quer comparar o trabalho que um trem de alumínio tem que realizar para ter a mesma aceleração, para percorrer o mesmo deslocamento e comparar com um trem de aço, para ver qual é a relação entre esses trabalhos. É claro que o trabalho do trem de alumínio vai ser menor, gasta menos energia para fazer a mesma coisa, né, muito mais de água e alumínio. E a gente vai provar isso daí. Maravilha. Galerinha, a definição da grandeza, a densidade é massa sobre o volume. Então eu posso dizer que a massa é a densidade vezes o volume. Aqui nós vamos fazer o seguinte, ó, trabalho. O que é trabalhar? Trabalho de uma força. Trabalhar é transferir energia, né? O que é o trabalho de uma força? É a força, a definição, vezes o deslocamento, vezes o cosseno de teta. O ângulo entre a força e o deslocamento. Trabalho de uma força vai ser a massa vezes a aceleração, deslocamento, cosseno teta. Ok? Só substituir. Na no lugar de F. O trabalho da força F é igual a densidade, a massa é densidade vezes volume, densidade, volume, aceleração, deslocamento, cosseno de teta. Ok? Então, para a gente calcular o trabalho, a gente vai usar todas essas grandezas aqui, né? Densidade vezes volume, vezes aceleração, vezes deslocamento, vezes cosseno de teta. Lembrando vocês que os trens são feitos, um de alumínio e outro de aço. Então, a densidade, uma é de aço e outra é de alumínio. O volume é o mesmo, a aceleração é a mesma, vão percorrer o mesmo deslocamento. E a força é paralela e no mesmo sentido do deslocamento. Então, a única diferença entre eles vai ser a densidade. Na letra A, na letra A, eu quero saber o trabalho do trem de aço pelo trabalho do trem de alumínio. Beleza? Isso vai ser igual a densidade do aço, volume, aceleração, deslocamento, cosseno de teta. Dividido por densidade do alumínio, volume, aceleração, deslocamento, cosseno de teta. Vou cancelar tudo isso aqui. Cancelo tudo isso aqui. Sobrou o que para a gente? Sobrou aqui o trabalho do aço sobre o trabalho do trem de alumínio. Dividido por densidade do alumínio, que é igual a 7,9, dividido por 2,7. Isso daqui é aproximadamente 2,93. Aqui nós percebemos o que? Nós percebemos que o trem de aço tem um trabalho maior. Ele gasta mais energia para fazer a mesma coisa. Portanto, o trem de alumínio é mais viável. Bom, além de o trem de alumínio ser mais viável, ele vai ter um motor mais eficiente, o nível sonoro dele é menor do que os outros transportes, ok? E ele pergunta para a gente qual é o nível sonoro desse trem de alumínio. Olha, ele dá aqui a potência, 1,2 miliwatts. 1 mili é 10 a menos 3. Ele fala que a onda sonora tem um raio de 10 metros. Por quê? A gente pode considerar essa onda sonora como sendo uma onda sonora saindo de um ponto. E uma onda que sai de um ponto no ar é uma onda esférica. E o raio dessa esfera é de 10 metros. Ele dá também a intensidade natural, a intensidade mínima do som, que é 10 a menos 12 watts por metro quadrado. Ora, eu fiz uma representação aqui, onde na parte superior tem intensidade. A intensidade natural mínima que o ser humano começa a escutar é 10 a menos 12 watts por metro quadrado. E a máxima é 1. O nível sonoro é como o nosso ouvido interpreta o som. O mínimo é 0 e o máximo é 120. Abaixo é surdez. A gente não consegue escutar abaixo disso. Acima disso é dor, perigoso, estourar o tímpano. Então, por exemplo, se você for num show de rock, ficar nas primeiras fileiras ali, você vai ter dor, vai doer o seu ouvido. Por quê? Porque o nível sonoro lá chega até 120, às vezes até passa um pouquinho. Então é perigoso. Então, quanto maior aqui, dor, menor surdez. Ok? Então, o nível sonoro é como o nosso ouvido interpreta o som. Certo? E a intensidade do som é o quanto de energia tem nessa onda sonora. Quanto maior a intensidade, mais forte é o som. Então, olha pessoal, na letra B, eu quero saber como calcula o nível sonoro. Mas para eu calcular o nível sonoro, eu tenho que calcular a intensidade do som. A intensidade do som é a potência sobre a área. A potência nós temos. E a área? O som não é uma onda sonora esférica no ar? Então, a área de uma esfera é 4πr². Isso é igual a potência. 1,2 vezes 10⁻³ dividido por 4 vezes. Vamos ao π igual a 3? Pode ser? π igual a 3 vezes 10². Dando uma melhorada nisso daqui, eu posso dividir 1,2 por 1,2 dá 1. E 12 por 1,2 dá 10. 10⁻³ dividido por 10³, eu tenho 10⁻³. E aqui está a intensidade do som emitido pelo trem. Vamos calcular o nível sonoro. S igual a 10⁻³. É assim que nós calculamos o nível sonoro em decibel. Vai ficar 10⁻³. Logo de i sobre 10⁻¹². Isso é igual a 10⁻¹. Logo de 10⁻¹² vezes i. É assim que eu gosto de calcular. Então, direto, você pode colocar S igual a 10⁻¹² vezes i. Diretão. Aí, vamos substituir o i que nós achamos. Vai ficar 10⁻¹² vezes 10⁻¹⁶. Isso é igual a 10⁻¹⁶. Quanto que dá log de 10⁻¹⁶? Log de 10⁻¹⁶ é igual a x. Log está na base 10. Então, o caminho da felicidade, 10⁻¹⁶ é igual a 10⁻¹⁶. x igual a 6. Então, log de 10⁻¹⁶ é 6. Isso vai ser igual a 10 vezes 6. O nível sonoro é de 60³⁻¹⁰. Bom, com isso terminamos. Um exercício bastante interessante, né? Bastante prático do dia a dia. Eu queria agradecer vocês aí por estarem prestigiando o canal Física Naté. E o canal Física Naté, a única intenção dele é ajudar vocês aí no vestibular. Desejo uma boa prova. Obrigado. Valeu. Até a próxima.